Aí o outro que tava na frente, o que vinha atrás foi aquele que saiu patrolando o que tava na dianteira. Que cena apavorante é essa em Brigadeiro Tobia Sorocaba, hein, Colim? Bem ali na Avenida Bandeirantes, né, Rodrigo? Acidente envolvendo esses dois caminhões. E aí, pelo que se sabe, pelo menos pelo que se tem de informação até aqui, um teria perdido o controle ou falha humana ou mecânica, bateu no outro, o outro, por sua vez, foi em direção a um poste, bateu no poste também. E aí os motoristas, né, Rodrigo? Dá uma olhada só. Olha que cena, Rodrigo. Você tá vendo ali que os dois veículos ficaram bastante destruídos. Esse veículo amarelo, ou com a cabine, né, amarela, teria batido na traseira do caminhão baú. E aí o caminhão baú deu no meio do poste, mas arrancou, Rodrigo, e você vê? Dá uma olhada na via. Essa foto, ela é muito significativa porque ela traz as percepções. Você vê que tem uma descida ali. Se houve, de repente, algum problema com o freio, o caminhão de trás, cabine amarela, menor, mas ganha ali velocidade, dá no meio da traseira do caminhão baú, que é arremessado com todo esse impacto, com toda essa força em direção ao poste que é arrancado ali. Você vê que os vergalhões ficaram expostos. Enfim, os dois motoristas, Rodrigo, você tá vendo por essa foto agora, os dois ficaram presos nas ferragens, eles tiveram que ser resgatados. E pelo que a gente tá sabendo, a gente continuou apurando desde então, né, Rodrigo? Eles foram levados pra um pronto-socorro municipal, ali da cidade de Sorocaba, recebem atendimento nesse momento, Rodrigo.